Para o Superior Tribunal de Justiça, erro da administração não obriga a servidora a devolver dinheiro recebido de boa-fé. A segunda turma do STJ confirmou o entendimento de que valores pagos a mais no salário por erro da administração não devem ser devolvidos quando recebidos de boa-fé. Os ministros isentaram uma servidora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da obrigação de devolver quantia recebida há 20 anos por erro da instituição. O fato ocorreu durante o processo de aposentadoria da servidora, que foi informada de que a parcela correspondente às horas extras incorporadas ao salário seria retirada de seus proventos por determinação do Tribunal de Contas da União, que exigia também a restituição dos valores recebidos indevidamente. Ela recorreu ao TCU alegando impossibilidade de reposição dos valores recebidos de boa-fé, mas o Tribunal de Contas negou o pedido e o caso foi para a Justiça. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou inadmissível o desconto quando o equívoco é fruto de um erro administrativo e a quantia é recebida de boa-fé. A universidade interpôs recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Herman Benjamin, afirmou que a decisão do TRF4 está de acordo com a jurisprudência. Durante o voto, o ministro lembrou que o pagamento referente às horas extras reconhecidas em ação trabalhista foi considerado ilegal somente quando o processo de aposentadoria foi encaminhado ao TCU. E destacou que a lei prevê a reposição de valores pagos indevidamente, mas após comunicação prévia. De acordo com o relator, o entendimento do STJ em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé, impede que valores pagos de forma indevida sejam devolvidos ao erário. Legenda Adriana Zanotto